Caros amigos, como sempre, sejam bem-vindos. Perguntas Diversas, aquele quadro onde eu junto várias perguntas e respondo, tá bom? A última eu falei pouco aqui, perguntaram. Você vai a podcasts, dar entrevistas? Já já vou falar sobre isso. Então, a primeira pergunta que enviaram é, Felipe, quantos instrumentos você já ajustou? É muito difícil contar, mas eu tenho uma média, né? Quando eu digo ajustei, é a sonorização completa. Por quê? Existe dentro da leuteria um trabalho que é assim, alguns projetos que a gente tem aqui em São Paulo, que são projetos gigantes, que eles têm 20, 30, 40, 100 polos, cada um com 50 instrumentos, e às vezes eles mandam esses instrumentos para ajuste, né? E vão pelo preço, obviamente, né? Não estou falando de nenhum projeto específico, ou prefeitura, né? Hoje, eu nem um orçamento mais faço para projeto e para prefeitura. Para mim não vale a pena, porque os preços dos ajustes é um décimo, um oitavo do que seria a minha sonorização mais em conta aqui. E a gente não trabalha com volume, a gente trabalha com qualidade. Então, nesse número que eu vou passar para vocês, não estão inclusos os instrumentos de projeto, tá? Não estão inclusos os instrumentos de projeto. Estão entre 8 a 10 mil sonorizações completas que eu acredito que eu fiz. Muitos vão se assustar, mas como assim? É muita coisa! Mas é que existem muitos músicos amadores escondidos no Brasil. Quando eu digo amador, eu não estou dizendo de nível, eu estou dizendo porque não atuam profissionalmente. E muitas orquestras de igreja, igual o pessoal que eu mais atendo, que é da congregação, que eu também sou da congregação, que são espalhados, né? Por várias partes, tá? Então, é muito comum. Porque vão falar assim, em São Paulo você tem tantas orquestras, não tem tanto músico? A gente fala de sinfônica tradicional, mas fora isso a gente tem muito, tá bom? Por falar de ajuste, vocês podem nos enviar os instrumentos de vocês para ajustes de todo o Brasil. São só os caros amigos, caros irmãos, entrar em contato através do WhatsApp, que está na descrição, que eu vou passar para vocês todas as opções de valores de ajuste e sonorização. Como fazer um envio, formas de pagamento, o que eu parcelo no cartão, enfim, é super acessível. E você vai falar diretamente comigo, eu vou te mandar um vídeo explicando todo o trabalho feito, te enviar um instrumento novamente, tá bom? Eu recebo muito também a seguinte questão, né? A segunda pergunta, a sonorização funciona por partes? Não, o instrumento tem que estar todo ajustado, todo, tá? Então, é muito comum eu receber a seguinte pergunta, igual esse violino mesmo que foi enviado aqui, deixa eu mostrar para vocês. Já fiz uma documentação com ele, eu vou fazer a retificação. Bom, Filipe, quando eu passo a lista dos itens, eu só quero item tal, item tal, item tal. Não, a gente só oferece a sonorização completa. Ah, a pestana já foi ajustada, eu só quero o cavalete. Não, por quê? A cravelha está totalmente sem ajuste, então não tem sentido eu oferecer para vocês um ajuste de cavalete, se eu não vou conseguir nem afinar. Não tem sentido eu ajustar o cavalete se a alma está fora da posição, se a distância do estandarte não está correta, se o cavalete não está no local certo, no lugar certo. Então, a sonorização é um pacote. Muitas das pessoas falam assim, ah, mas está incluso limpeza e polimento na sonorização, né? Meu instrumento é novo, tudo bem. Mas o peso do valor do polimento dentro da sonorização, da limpeza, é muito pequeno. E mesmo em instrumentos novos, a gente faz uma limpeza e um polimento para proteger vênis, tá? Porque mesmo novo, não vem tão limpinho quanto as pessoas imaginam. Então, a sonorização é sempre vendida como um pacote completo. Por quê? Não funciona um item sem outro. Eu sei muito bem do que eu estou falando porque eu sou músico profissional e porque também eu toco profissionalmente. Toquei profissionalmente e sou luthier. Então, eu não junto um com o outro. Eu atuei em ambos. Então, eu sei a importância, tá? Eu sei a importância. Se você não tem uma cravelha bem ajustada, não adianta você ter o cavalete ajustado, a alma ajustada, tá? É sempre um pacote. E tudo isso faz diferença. A gente tem que ficar provando que o óbvio é óbvio. Mas vamos lá. Imagina você dirigindo um carro que o volante funciona, o acelerador não, mas o freio não. Não, mas você só arruma o acelerador. Você não vai sair dali com o freio se ele não estiver funcionando, tá bom? Terceira pergunta das perguntas diversas que eu respondi. Quais problemas que incri na velha causa? Todos. Não segura o breu. Não vai dar aderência. Você vai ter que fazer mais força. Vai ter menos volume sonoro. Vai ter menos harmônico. Tudo que é qualidade de instrumento, você vai ter menos, tá? Você vai ter menos qualidade de instrumento. Então, você tem o instrumento soando menos. Por isso, esses arcos antigos que a gente vende aqui no ateliê, que a gente recebe de tempos em tempos, eles vêm com a crina, se a crina tem 80 anos que está ali, acreditem, podre, então eu tiro e você vai receber o instrumento com a crina novíssima, arco antigo, mas guarnição restaurada e crina certinho, tá bom? Então, você vai ter todos esses problemas. Eu tenho um vídeo só sobre os problemas que a crina velha causa. Talvez a pergunta mais aguardada desse vídeo, Felipe, você vai a podcasts e tal? Ó, vamos lá. Eu apresento um podcast, que é o Imperial Cast, no Conservatório Imperial, que eu dou aula de regência. Já teve mais de 2.500, 3.000 alunos de regência. Então, eu apresento o Imperial Cast. Já entrevistei violinistas, violistas, irmãos encarregados regionais, enfim, locais. Ocorre o seguinte, a pergunta é se eu vou a podcast, só esse para apresentar. Eu recebo muitos convites, que muito me deixam lisonjeado, né? É, ah, participa aqui conosco, mas eu não vou, eu não costumo ir. Por quê? Eu, vocês devem perceber, quem já me acompanha há algum tempo, eu sou muito reservado, tá? Minha personalidade, assim, eu chego a ser até um pouco recluso, sabe? Eu sou, no meu, que eu não gosto de ficar indo, muitas das vezes, tem parentes meus próximos, que eu fico meses e anos sem ir na casa. Gosto de ficar no meu canto, né? Não gosto de incomodar ninguém, então é da minha personalidade. Muito embora nosso Instagram tenha crescido bastante, considero que tem bastante inscritos aqui no YouTube, no Instagram. Pelos segmentos, se eu estivesse falando de moda, de política, teria mil vezes mais inscritos, teria milhões de inscritos. Mas a gente fala de outras coisas, né? Então, o que que ocorre? Vocês vão perceber que eu não fico publicando stories onde eu tô viajando, graças a Deus, né? Com muito trabalho, muita luta. A gente teve a oportunidade de conhecer vários países, vários lugares. Tenho amigos próximos, que eu ligo, se eu ligar, vão me atender influentes em diversas partes do mundo. Mas eu não fico, por exemplo, fazendo stories. Ah, eu tô aqui com meu amigo, que é dono de tal estabelecimento, tal. Hoje, os maiores estabelecimentos que eu vou, eu sou recebido pelos proprietários. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Pra amarrar. E eu não fico fazendo stories. Então, tem gente que pergunta, Felipe, faz stories de onde você tá. Eu faço meu trabalho e tal. Eu sou muito reservado, tá? Então, é só por isso mesmo. E de vez em quando, dificilmente, ou quase impossível, vocês vão me ver, é... Ah, eu tô em outro país e ficar me mostrando aqui o que eu tô comendo, blogueiragem e tal. Isso dá muito views, né? Mas eu não gosto, tá? Não faço isso. Não critico, não condeno quem gosta. Eu não faço. Eu não me sinto bem. Simples assim, tá? Então, eu sou muito reservado. Personalidade minha. Então, muito dificilmente eu vou a podcasts, às vezes, grandes e de outras áreas que me convidam, tá bom? Por quê? Sou muito reservado. Espero que tenham gostado do conteúdo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Pra enviar instrumento, é só entrar em contato através do WhatsApp. Até!